5 de fevereiro é uma das datas mais importantes do MMA brasileiro. É a data que marca a virada do esporte no imaginário popular do país. Em 2011, foi nesse dia que aconteceu em Las Vegas o UFC 126. Há 11 anos, dois brasileiros faziam a luta principal daquele pay-per-view, Anderson Silva e Vitor Belfort. E todo o hype levantado antes da luta, e também o seu desfecho marcante com o histórico Spider Kick, fizeram com que o esporte decolasse no país. 5 de fevereiro de 2022, também tivemos um UFC em Las Vegas, dessa vez uma edição Fight Night. A luta principal também colocou frente a frente dois pesos médios em combate de cinco rounds. Mas, ao contrário daquela vez, hoje a gente não teve uma luta memorável. Sendo justo, o card desse UFC Fight Night Vegas foi bem legal. Apresentou boas lutas, combates agitados, bons nocautes e finalizações. A grande questão é que essa luta principal foi bem anticlimática. E você não precisa acreditar em mim, o próprio Sean Strickland, vencedor da luta principal, foi bem crítico ao combate como um todo e à sua própria apresentação. Ao comentarista Michael Bisping, depois da luta, ele disse Pode me chamar de covarde, de boa. Desculpa aí, pessoal. Eu fui muito burro. Devia ter ficado mais na distância, partido pra cima, capitalizado. Mas é isso. Talvez eu tenha deixado a pressão tomar conta de mim. Mas, pelo menos, eu saí com a vitória. Então, quer dizer que não tem nada pra destacar durante esse combate. Foram 25 minutos desperdiçados da nossa vida. Não, não é bem assim, né? Tem alguns pontos positivos, sim. O primeiro e mais óbvio deles são os jebs de Sean Strickland. Esses foram os pontos altos da luta. Aquilo que realmente fez valer o combate e que machucaram bastante Jack Hermanson. Mas, como ele próprio disse na entrevista pós-luta, faltou puxar o gatilho depois disso. Transformar esse golpe de preparação em algo mais contundente. Ainda assim, é bom salientar que essa base está ali. É boa, sólida e pode incomodar muitos adversários. Principalmente em lutas mais longas como essa. O segundo ponto é a manutenção da sequência de vitórias de Sean Strickland. Ele agora chega a seis triunfos consecutivos. Embora o juizão Saudi Amato tenha tentado embananar o meio campo ali, né? Marcou uma inexplicável vitória de Jack Hermanson e transformou o resultado final em uma decisão dividida. Em uma categoria que tem encontrado dificuldades para produzir desafiantes e levar nomes ao topo, uma sequência como essa não pode ser desprezada. De toda forma, não dá para dizer que o Tarzan não perdeu uma boa oportunidade. Afinal de contas, muito se falava da possibilidade do vencedor desse combate furar a fila pelo cinturão. Depois do que vimos, não vai rolar. O próximo desafiante ao cinturão deve mesmo sair da luta entre Derek Brunson e Jared Cannonier. A dupla se enfrenta na semana que vem, no UFC 271, o mesmo card que tem a revanche entre Israel Adesanya e Robert Whittaker na luta principal. Dessa forma, precisamos encontrar um outro adversário para Sean Strickland a seguir. E as alternativas são as seguintes. O perdedor de Cannonier versus Brunson. Essa luta faz bastante sentido. Afinal de contas, o Strickland deve trocar de posição com o Hermanson na próxima atualização do ranking, indo parar na sexta colocação. Ia precisar de um acesso ao top 5. Outro nome que poderia ser um casamento interessante para ambos os lados é o do brasileiro Paulo Borrachinha. Mas aí tem a questão do próprio Borrachinha já ter dito anteriormente e ter sido bem enfático nisso, de que não aceita outra luta a seguir que não seja revanche contra Marvin Vettori. Vi nas redes sociais também algumas pessoas sugerindo o nome de Darren Till. Mas eu acho que o UFC tem outros planos para o inglês. Mas a gente vai ver a seguir o que acontece. O grande ponto dessa história, no entanto, é o que está no título dessa resenha, que foi emprestada de um tweet do galã de Niterói André Azevedo. A impressão que fica é que o lutador que está prestes a se tornar o número 6 do mundo nos pesos médios, ficando em tese a uma ou no máximo duas vitórias de disputar o cinturão, seria simplesmente merendado na porrada pelo campeão Israel Adesanya. Esse desnível entre o topo da cadeia alimentar e o restante da categoria pode ocasionar duas consequências. Uma delas, inclusive, a gente já tem visto por aí. A repetição constante de desafios para Adesanya, com uma preferência para a luta contra Robert Whittaker, já que a dupla parece estar acima do restante da competição, ou uma nova luta contra um campeão de outra categoria, caso o Les Tilebender vença Bob Nunkles na revanche do próximo sábado. Aí, claro, precisaríamos ver se seria uma mexida para cima, em que ele tenta buscar o duplo campeonato, ou se ele receberia Camaru Usman, em uma ideia que o staff do pesadelo nigeriano já está tentando acostumar o público a um bom tempo. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou dessa luta entre Sean Strickland e Jack Hermanson, se você gostou, ao contrário de mim, ou se você acha realmente que foi uma luta bastante entediante. E, principalmente, qual que é o seu prognóstico para a categoria ter 84 quilos? Ficou em maus lençóis? Vai ser fácil desatar esse nó daqui pra frente? Diz aí nos comentários. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo, e concorre todo mês ao sorteio de camisetas exclusivas do canal. Se puder também dar um like nesse vídeo, ajuda bastante a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube. Nesse mesmo UFC Fight Night, eu fiz outra resenha falando sobre as boas vitórias de Shavrat Hakmonov e Jailton Malhadin. Essa resenha vai aparecer aqui do lado, assim que ela estiver pronta, e eu vou aproveitar e deixar em cima também um card com a última resenha do meu amigo Renato Rebelo, em que ele fala sobre a proposta milionária feita por Davidson Figueiredo da UFC. Basta clicar aqui pra conferir, beleza? Valeu, um abraço e até mais!